Música Bonito! Nas palmas pessoal! Assim! Música Isso! Tá bonito! Muito bom! O que eu sonho colorido Mora pra gente Quero te levar pra mim Mas amanhecer E agora? Vou te mostrar Que é o chocolate O chocolate, por favor É feito O chocolate, chocolate, chocolate O chocolate bate meu coração Música Vou te mostrar O chocolate O chocolate Tá bonito! Vamos lá! O chocolate, chocolate, chocolate Bate meu coração E agora? Como é que vai? Tchau. 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 Lindo, vamos lá. E agora, como é que é? Tchau. E agora... Valeu, que lindo, parabéns. Tchau.